E aí pessoal, mais um vídeo aqui, essa aqui é uma muda de eucalipto, eu deixei um galho de sacrifício, mas pelo que eu observei aqui, essa parte de baixo, ela tá perdendo esses galhos que eu já tinha feito na planta, porque esse galho ele tá sendo dominante, aí essa parte de baixo aqui ó, eu já tinha esse galho já formado, tá morrendo, aí eu vou tá fazendo uma porquinha, pra retirar essa parte de cima, que por sinal já tá uma muda bem grande. Aí é isso aí, acompanha o vídeo. Aqui gente, eu vou tá fazendo um porquinha aqui, eu já fiz uma outra aí, só que eu não lembro, o tempo que demorou pra enraizar, aí nós vamos acompanhar junto aí, o resultado saindo, estarei fazendo um novo vídeo aí, pra mostrar o resultado, como que ficou essa muda. Eu sei que a porquinha é eucalipto, funciona muito rápido, vejo que não vai demorar muito. Essa muda aqui, destaca esse galho de... de sacrifício. Essa muda aqui, por acaso, ela é uma porquinha que eu fiz numa outra muda que eu já tenho. aqui ó, o corte foi limpo, vou tá usando musgo, eu gosto de usar musgo, mas você pode usar areia, terra, basta deixar o local úmido. E aí 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 E a retirada dessa muda. Aqui ó, minha muda de eucalipto Essa daqui foi Eu fiz uma alporquia também Estou deixando ela em treinamento Vou retirar esse galho de sacrifício Talvez eu deixe crescer outro Aí vamos acompanhar o resultado daqui pra frente Não deixe de dar aquele like aí pra ajudar o canal Se inscreva no canal Pra acompanhar os novos vídeos aí E até o próximo vídeo Valeu!